Olá, cabeção, vem comigo, vamos falar de ADR, BDR, pega o dicionário de inglês, eu vou traduzir pra você, American Depositor Receipt, come on everybody, vambora, American Depositor Receipt, Brazilian Depositor Receipt, não tem problema, é um recibo de um depósito americano e um recibo de depósito brasileiro, agora o que são esses recibos? São títulos de investimento? Primeira coisa importante você saber que esses títulos são títulos de renda variável, variável, como assim renda variável, professora, é tipo ações? Sim, isso aqui é ações, é ações, ADR, BDR é como se fosse uma ação, por isso que os fundos de investimento em ações tem que ter no mínimo 67% da carteira em ações e também aceita pra contabilizar esses 67%, ADR, BDR, porque isso é ação, a diferença é que é uma ação negociada num lugar diferente, mas é uma ação, olha como funciona ADR, BDR, eu tenho uma companhia que é uma S.A. aberta e ela tem todo o seu capital social dividido em ações, essa companhia quer captar em outro país, ela não tá no Brasil, não tá no Brasil nem nos Estados Unidos, ela tá lá sei lá na onde, na Índia, no Japão, na China, na Alemanha, ela tá em outro país aí, é uma empresa aberta lá, Mercedes-Benz, BMW, alemã, BMW, alemão, beleza, tá lá, e ela quer captar em outro lugar, se todo o capital social dela são essas ações, ela não pode abrir capital em outro lugar, porque ela não tem mais capital, o capital dela já tá aberto, então o que ela pode fazer? Ela pode vir aqui ó, retirar algumas ações de circulação dessa bolsa aqui, e pega essas ações e põe pra negociar lá, como essa ação é, eu estou negociando em outro país lá, estou querendo capital lá, lá eu não vou vender ações, as ações eu abri meu capital, já tá aberto, é aqui que tem ações, nesse país tem as minhas ações pra vender, isso aqui vai ser uma DR, então o que eu vou negociar fora, vou botar aqui ó, o que eu vou negociar fora é uma DR, DR, aí professor de DR eu entendo muito bem, toda vez que eu chego meio e bebo, tomo umas, minha mulher tem uma DR, não, não, essa DR, essa DR é recibo de depósito, e esse recibo de depósito ele pode ser tanto uma ADR ou uma BDR, vai depender em que país eu estou negociando, se eu negocio nos Estados Unidos da América, recebe o nome de ADR, ADR de América, 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 Estados Unidos e América, se eu negocio esse título no Brasil, recebe o nome de BDR, então essa DR, essa letrinha primeira, simboliza onde está sendo negociado esse título, então se eu pegar essas ações e colocar pra negociar nos Estados Unidos, ADR, e se for no Brasil, BDR, se for na Argentina, o A já tá ocupado, na Argentina ninguém vai negociar nada lá, presta atenção, tem outras DRs? Tem, tem DR global, Londres, Japão, mas pra sua prova só importa ADR, BDR, então primeiro, presta atenção, ADR, BDR, renda variável, é uma renda variável que vem, ou seja, o lastro são ações, são pedaços de ações, ações negociadas em outros países, mas presta atenção, se for negociada nos Estados Unidos da América, essa DR recebe o nome de ADR, se for negociado no Brasil, recebe o nome de BDR, muito pra finalizar é, quem pode emitir ADR nos Estados Unidos? Quem pode emitir ADR nos Estados Unidos? Só pode emitir empresas não domiciliada nos Estados Unidos da América, ou seja, que não dorme lá, domiciliada, domicilio é lá, empresas de fora dos Estados Unidos, gringa pros Estados Unidos. Quem pode emitir BDR no Brasil? Empresas não domiciliadas no Brasil, o que é óbvio, porque se a empresa é aqui, é nossa, brasileira, o que ela vai emitir na bolsa do Brasil pra captar, são ações. Então quem vai emitir BDR? Tem que ser louco, né, porque o mercado brasileiro pra captar, mas quem quiser captar no Brasil? Aí uma empresa gringa lá fora tira suas ações, essa empresa pode ser argentina? Não, essa gente não deixa entrar. Pode ser alemã? Pode. Pode ser americana? Pode. Pode ser de qualquer lugar, só não é do Brasil. E aí vai emitir uma BDR. Já as ADRs, essa empresa pode ser brasileira? Pode. Pode ser uruguaia? Pode, irmãos. Pode ser italiana? Pode. Só não pode ser americana, porque se for americana, emite o quê? Ações. Por isso que é uma empresa não domiciliada nos Estados Unidos, emite ADR. Então, presta atenção. A letra A em meu nome quer dizer o quê? De onde é negociada? A de América, B de Brasil. Mas a origem da empresa não é desse país. Então, a América negocia nos Estados Unidos, mas a empresa não é americana. A BDR negocia-se no Brasil, mas a empresa não é brasileira. Gênio, já perfeito, understand? Então, ADR e BDR são esses depósitos de recibos que é lastreado em ações. Ok? Beleza? Que amor, everybody. See you next video.